Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Já dizia a música, este é o primeiro dia do resto da tua vida. Certamente, esta é uma das frases mais ouvidas na tarde em que os novos alunos da Universidade de Minho foram oficialmente recebidos na sua nova academia. Foram mais de dois mil que compareceram em massa à sessão solene de boas-vindas do reitor da Academia Minhota. Que esta passagem pela Universidade de Minho seja uma passagem com muitos sucessos, que se esses sucessos acontecerem será certamente a evidência de que o seu processo educativo foi bem conseguido e que estarão muito bem preparados para os desafios que a vida futura lhes irá proporcionar. Acho que a Universidade de Minho, a meu ver, é a universidade que tem mais união, mesmo até no Porto e até em alguns sítios ter mais gente. Aqui acho que, tipo, desde a Universidade até a casa onde as pessoas estão, as habitações e a parte noturna da cidade é tudo muito perto, o que é muito bom. Estar no interno de muita gente, como toda a gente sabe, mas em todo o país. E porquê a Universidade de Minho? A Universidade de Minho porque acho que é das melhores academias no país, tem os melhores recursos, tem as melhores instalações, que nos contribuem, que dão para os alunos conseguirem melhores resultados. A Associação Académica tem ainda um programa de acolhimento inteiramente pensado para estes novos alunos. Será mais de uma semana com várias iniciativas que vão desde a vertente cultural à solidariedade, tudo com um objetivo único. Nenhum aluno possa dizer que entrou sozinho, que não se conseguiu adaptar, que não se conseguiu integrar. Esta é uma casa onde cabe toda a gente e onde todas as opções são respeitadas e, portanto, estamos de braços abertos para receber todos os novos alunos e para os acompanhar ao longo do seu percurso na Universidade de Minho. Acho que é perfeito, porque toda a gente aqui é como eu gosto, que é pessoas que estão de bom espírito para toda a gente e são amigáveis, acho que isso é bom. E a parte de praxe, acho que também é bom, que é para as pessoas conhecerem umas às outras. Desde pequeno que foi assim. Primeiro quis ser pintor de casas e depois logo a seguir médico. Foi mesmo assim, acho que quero ajudar as pessoas e é mesmo o meu sonho. E a Universidade de Minho porquê? Porque ficava perto de casa, o ensino está inovador, está muito bom e foi a escolha óbvia. Os novos alunos cumprem agora uma semana de atividades de integração preparadas pela Associação Académica da Universidade de Minho. Este programa de acolhimento termina com a recepção ao calor que acontece de 1 a 4 de outubro em Guimarães.